FF pelo trem bala, abraço comigo my friend, passa lá vizinho, let's go, let's go baby Tava com ela pensando em você, e aqui contigo tô pensando nela Não vem a compa, pende namorar, por gostar dos carinha que não apresta Vai sentando sem compromisso, eu não quero namorar contigo Não vem dano de maluca não, é só um pente e rala mozão Tá emocionado? Então vou te falar, tu só quer me comer e eu só quero te dar Só vou te dar um lance, não vou ficar apaixonado Tá emocionado? Então vou te falar, tu só quer me comer e eu só quero te dar Vai sentando sem compromisso, eu não quero namorar contigo Pode cantar, bote do rosto, só não pode abusar do meu malote Tem que ser trabalho lindo pra ficar legal Pucê, 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 pucê Pucê, 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 p É só um pente e rala, mozão Tá emocionado? Então vou te falar Tu só quer me comer e eu só quero te dar Só vou te dar um lance, só pra eu ficar apaixonado Tá emocionado? Então vou te falar Tu só quer me comer e eu só quero te dar Vai sentar no sem compromisso Eu não quero namorar contigo Pode cantar, invadir, pode do rosto Só não pode abusar do meu malote Tem que ser trabalho lindo pra ficar legal Buceta no pau do homem, que ele tá quase gozando Buceta no pau Ela para na minha frente e taca a buceta no meu pau Taca a buceta no meu pau No meu pau, no meu pau